Ramiro avista Vinícius Irae tomando o banho de Rio e imediatamente avisa Antônio. No entanto, Luíde escuta a conversa e informa Caio. Este decide bloquear a passagem de outros veículos para a aldeia com seu carro, seguindo a sugestão de Aline. Enquanto isso, Marino se apressa em direção à aldeia e se abriga com Jurecena Cabana, onde planejam esconder Vinícius. Quando Antônio chega, depara-se com o delegado que alega estar com Irae no Rio. Marino, provocando-o, insinua que está investigando a morte de Vinícius e possui evidências concretas de que o amante de Irene foi assassinado. O fazendeiro, furioso, desconta sua raiva em Ramiro, acusando-o de tê-lo feito de idiota diante do pajé arrogante do delegado tolo. Antônio reclama, perguntando de onde tirou a ideia absurda de ter visto o geólogo era o delegado que estava no Rio com ela. Antônio ironiza, afirmando que, além de ser tolo, Ramiro está ficando míope também.